Dos 399 municípios do Paraná, ele, provavelmente 390 não faz sentido que se abra uma Film Commission que tenha alguém que entenda, né, dedicado a entender audiovisual no equipamento público. A gente primeiro colocou essas oito pessoas lá, agora eles já viraram núcleos regionais, então eles já não estão sozinhos e a gente vai transformar em agências regionais de cultura. Ah, que legal. Que então eles vão ter, eles são uma espécie de posto avançado da Secretaria de Cultura. E esses profissionais, eles estão em contato direto com os secretários e com as prefeituras do interior.